A gente vai se ver a novo A gente vai se ver a gente vai se ver a gente Já pode enrolar o grito de guerra da mancha verde Fred Viana que esse ano completa 10 anos A frente da ala musical vem de Lampião Montado no seu jegue Numa fantasia super criativa Aqui da ala musical E lá em cima A ala musical tem uma novidade Já que a mancha fala do chachado Além do cavaco Dos instrumentos de corda Tem uma sanfona lá em cima Um acordeon Compondo essa ala musical Que vem cantando chachado No meio do samba E a mancha verde em luta Nesse bicampeonato Aline e Rodrigo Valeu Luisa Vamos para um outro ponto Patrícia Falkowski Rodrigo A gente está acompanhando bem de pertinho Esse início aqui do desfile da mancha verde Olha só que lindas as baianas Representando então essa cultura do nordeste Esse ochente Aqui elas são flores de Mandacaru E eu queria destacar para vocês O detalhe das fantasias Esse bordado, rendado Uma fantasia super bonita E aí a gente estava aqui conversando com elas Elas estavam dizendo Que justamente querem trazer Essa força de Mandacaru para a avenida Essa resiliência Esse símbolo de resistência Então aqui na ala das baianas Como a gente está vendo bem de pertinho Está muito bonito Rodrigo Que legal Bonito mesmo A gente vai ver toda essa beleza Já já Escancarada no Sambódromo de São Paulo Vamos agora de Mariana Aldano Em outro ponto da concentração da mancha verde Mariana, contigo Daqui a pouco vamos nos conectar com Mariana Aldano E claro, você olha para o desfile da mancha verde Vê muita cor Verde E esse foi um desafio do carnavalesco Vamos traduzir a cultura do chachado Do cangaço Do agreste pernambucano Da cartinga Usando muito verde Quando tem ali muita aridez também Muito marrom Muito tom Terroso A gente vai falar muito sobre isso Agora sim Não, ainda não temos Mariana Aldano Estamos aqui na conexão com ela Para a gente ir até algum ponto Da concentração Da mancha verde Que entra daqui a pouco E na verdade a mancha Já está se preparando Na verdade já entrou Sete minutos de desfile Estou vendo aqui Já está na avenida A gente vê aí sete minutos De desfile já iniciados A gente vai agora Para o chão Com quem? Patrícia Falcowski Bora lá Aline, eu queria destacar Esse verde que você acabou de dizer aí Nas fantasias E também nessa belezura Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Como é que você se chama? Maria Clara Como é que está esse coraçãozinho Para entrar pela mancha? Ai gente, eu estou muito ansiosa Para mim é uma honra Estuar com a mancha verde A gente vai tentar na avenida Com uma energia Com uma alegria Vai ser maravilhoso Quantos anos você tem? Eu tenho 11 Gente, olha só que fofura E quanto verde tem aqui Bom desfile para você Está aí os tons de verde Da mancha que está em busca De mais títulos Obrigado Patrícia Uma curiosidade desse carnavalesco Ele saiu da Colorado do Brás Que foi rebaixada Colorado do Brás foi rebaixada Porque teve problema com uma marca Uma camiseta com marca Que acabou aparecendo no desfile Saiu da rebaixada Para ir cuidar do carnaval Da escola campeã do ano passado E agora está voltando Com essa responsabilidade De abrir caminhos Para um novo título Dá mancha ver E um enredo belíssimo Com a Maria Caroni de Jesus Acabamos de ver na tela Um dos compositores do samba Gilso Bermin Grande parceiro Pro chão de novo Com Luísa Vaz Luísa Vaz Falou dos compositores Eu estou com dois deles Aqui é Edinho Gomes Por que trazer o chachado Para o envio Edinho? Ah O povo nordestino Já sofreu tanto E agora é só alegria É sorrir e mostrar O que a cultura do Nordeste Tem aí Com esse povo E com todo o Brasil Muito obrigada Bom carnaval para vocês Aline Rodrigo Valeu Luísa Obrigado Paulo Cerdan Presidente da escola Queria já esse Esse enredo Falar do chachado E aí ele foi atrás Do carnavalesco André Carvalho Isso André Machado Carvalho Machado 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 E aí é o seguinte Ele tinha feito o alto da compadecida Não foi isso? Ele tinha feito o alto da compadecida Que foi um sucesso Na Pérola Negra Então por isso que teve essa união Sai de uma escola rebaixada E vem para a escola campeã Com esse desafio aí De trazer o pi Para a mancha Vamos com Vamos com o Mário Aldano Só para a gente sentir um pouquinho mais de perto No chão Celso por favor Daqui a pouco a gente te ouve Mário com você de novo Oi Aline A gente está sentindo de pertinho A evolução da bateria Que já começa Aos poucos a entrar na avenida Mas eu queria falar de um detalhe Que vai estar presente Em todo o desfile São os chapéus A gente vai ver chapéu de cangaceiro Dos países Diferentes Formados E estilos Carnavalesco André Machado Dizem que haverá chapéu Em todas as alas Da mancha verde Para representar O cangaceiro Aline e Rodrigo É isso Lampião já dizia Minha casa É meu chapéu Cada um com a sua casa Então Passando pelo sambódromo De São Paulo E vai ter chapéu Em todas as alas Explode o nome da mancha Aí para você Mancha verde Com o enredo então Oxente Sou chachado Sou nordeste Sou Brasil Presidente Paulo Sedan Saiu André Machado Carnavalesco Falamos dele Diretores de carnaval Paolo Bianchi E Sérgio Sanzoni Diretor de bateria É o mestre Guma Senna Diretores de harmonia Marquinhos Danilo e Bruno E o intérprete Fred Viana Mestre Sali Porta bandeira Marcelo Silva Adriana Gomes Qual o tamanho da escola? Qual o tamanho da mancha verde? Número de alas São onze alas Com quatro carros Carros alegóricos A escola vem grande Com dois mil e quinhentos Componentes É grande mesmo Talvez a maior Talvez a maior Cores verde Branco E vermelho Muito bem Hora de ouvir então André Machado Carnavalesco Que ele nos conta Sobre esse enredo Mancha verde É emoção Oxente Coração do nordestino Bate no peito da gente E com esse samba Enredo A gente vai atravessar A avenida Mostrando um pouco Sobre a história Do chachado Que começou lá atrás Em Serra Talhada Com a figura de Lampião E seu bando E o quanto ele influenciou Na cultura do nordeste Vamos falar de fé Através da figura De Pá de Cícero E fechamos nosso desfile Falando sobre Luiz Gonzaga O quanto ele influenciou E quanto ele proliferou O chachado Em todo o Brasil Olê mulher rendeira Na embolada Dançando a noite inteira Vem com a mancha Já aí pra vocês A comissão de frente Da mancha verde Com a missão de falar Do chachado Do nordeste brasileiro Uma família de cangaceiros Atuando alemão Por favor Palavra pra você O Júcio Berrini Apareceu também O Edil Gomes Na entrevista Que é o outro Compositor Que só do que o Celso Já vai falar Vamos pra hashtag da escola Pra você conseguir conversar Com a gente Falar aí Dar a sua opinião Sobre esse desfile Da mancha verde Coloca aí Na ponta do seu dedo Na sua rede social Hashtag Globeleza Mancha Verde Não tem erro Olha essa pegada aí Olê mulher rendeira Acidental Faz de proposta um pouquinho Pra lembrar alguns temas Que já são clássicos Do folkor Da música brasileira Dar uma passeada Pra fazer uma alusão É uma linha Que acredita que Mulher rendeira Foi feita pelo Lampião Foi composta pelo Lampião Vamos ver esse samba De perto então Bora lá A tela pra vocês Que acredita que Nós já são clássicos E o sentimento que reflete o meu valor É a verdade e se escuro Fé e devoção Minha história Tá na minha mão Eu sou do tempo Se a feste não Se a feste não Tu não vai estar vendo o chante Vai vir O chante é o meu valor Sente de chorar Tá na hora de sorrir A esperança É o seu é que vai dar Traz um peço de amor Amanhã vai ter O chante é o meu valor Sente de chorar Tá na hora de sorrir A esperança É o seu é que vai dar Traz um peço de amor Amanhã vai ter A esperança É o seu é que vai dar A esperança Que vai dar A esperança É o seu é que vai dar É o seu é que vai dar A saudade, a saudade, a saudade É o que eu digo, não soube Salve, mestre de família No meu porto, minha raiz Patrimônio cultural desse país Na chave de emoção, oh gente Coração do nordestino bate no vento da gente Somos uma só família Que incrível, missão pra vocês dois, hein? Celso e Alemão, que coisa, né? Porque tem a letra, a composição toda Mas também a pegada musical A bateria do Guma, já a gente vai falar Eu ia falar justamente que a gente de novo Deu a sorte de ouvir o samba com três boças aqui Um meio apagãozinho Emoldurado por toda Por todo o arranjo do Guma Olha, eu vou falar Um pouco, vou pensar pra vocês De todos os sambas em rede da história da Mancha Esse muito provavelmente é aquele Que mais me agradou E olha que eu tô falando de todos os sambas da escola mesmo É bonito ouvir um samba assim Inteiro, redondo, sem vacilo de letra Sem ruptura do caminho natural Da melodia Além disso, ele espertamente, como vocês comentaram aqui Mexe com a memória afetiva Na hora em que cita clássicos do cancioneiro nordestino Como Eduardo Sertão Mulher Rendeira É um belo samba composto pelo Medinho Gomes e Gilson Bernini Que também é uma Hoje quase uma raridade Você tem uma dupla só fazendo samba Samba hoje No geral é Dez compositores do mínimo Chegando a vinte, vinte e dois Eu quero dar os parabéns Acho que os dois fizeram, na minha opinião Dos grandes sambas do carnaval de 2023 Concordo plenamente consigo, Celso E queria dar também os parabéns ao Marcão E o Vander Luciano Por esse desenho coreográfico Esse chachado tão belíssimo aí na avenida Que comissão de frente maravilhosa Uma só família de um povo abençoado A comissão de frente traz uma família de cangaceiro Que recebe cinco convidados especiais Pra dançar um chachado carnavalizado na avenida Dez cangaceiros dão as boas-vindas a Lampião Que é o rei do cangaço A esposa dele, Maria Bonita O artista que levou o chachado pra todo o Brasil Luiz Gonzaga E a cantora marinês coroada por ele Nos anos 50 Como rainha do chachado do nordeste E até mesmo Padim Cícero Padim Cícero vai entrar nessa dança Porque ele gostava também de dançar E de entrar numa boa roda de chachado Não se sabe ao certo como esse ritmo surgiu Mas é a versão mais conhecida Quanto é que essa dança acontecia Toda vez que Lampião ganhava uma peleja O chachado carnavalizado De rito de ver e de dançar Eu até arriscava ali um forró adaptado com esse samba Dá pra fazer um molete diferente aí Dá, muito bom A dois Então você podia dançar quando ele voltar no estúdio aqui no final dos convidados Você sabe, vamos ver Olha lá Ah, a danzinha lá do turismo Se você não é nordestino, não tem origem nordestina Um pai, uma mãe, no caso do André Machado Os pais dele são nordestinos, né? Acho que a mãe, se eu não me engano, é pernambucana E o pai é sergipano, vice-versa Mas Sergipe, Pernambuco E aí ele disse que isso o emocionou muito Ao longo da criação desse enredo Se concretizando no desfile Na construção das alas, das fantasias, das alegorias Que os filhos também se envolveram muito Começaram também a entender mais a origem da família Porque ele quer que cada um que vá assistir o desfile Sinta a mesma coisa Se não é nordestino ou não tem a raiz nordestina Como eu, Aline Midley, tenho o privilégio de ser Nascer no Maranhão Filha de um baiano com uma pernambucana Vivo o nordeste muito fortemente em mim Desde pequena Mas se eu não fosse, conheceria alguém Tenho certeza que todo mundo conhece algum nordestino Tem conexão com o nordeste Tem um respeito pelo nordeste Então é um desfile que vai mexer com a gente De diversas formas Ele quer que primordialmente o nordestino se emocione Se sinta representado e respeitado Mas que todo mundo sinta esse orgulho também Ser parte de um país onde o nordeste existe Isso é muito louvado A gente viu ali rapidamente, só dizendo aqui Os calangos, né? Um animal Acaba sendo um símbolo do povo nordestino Porque não desiste nunca, né? Ele é resiliente, adaptável Foi a ala que passou ali E lembrando pra você que tem tudo em G1.com.br barra carnaval O QR Code aparece na tela na sequência Pra você, inclusive, se quiser aproximar a câmera Do QR Code E poder acompanhar tudo também do carnaval Na página do G1 E a gente tem aí a imagem do primeiro casal Do Marcelo e Adriana O sol do sertão O casal desfila sob os olhares De guardiões que simbolizam os pássaros exuberantes Da catiga, chamados de corrupiões Dizem que o sol no sertão brilha mais forte Para iluminar o povo nordestino Por isso, o primeiro casal Vai representar a força desse astro-rei Para iluminar todo o Imbi com seu bailado A poeira vai subir Se o alenço chorando Canta na hora de sorrir A esperança Relocínica do olhar Faz um verso de amor A boca é o rei O que nasceu O que nasceu Na batalha triunfou Até a marinha bonita No bando foguê morou Onde eu Quero ver todo mundo dançando agora E o outro casal A noite meia Vem pioneiro E o repente ajeitado Com o arretado Mas a bula canção Onde eu A gente Foi só o errado E me cantarão do sertão Quanta saudade Dentro de montar Salve Salve Mestre Vitanino O meu amor É pra ser Falei que dá pra riscar um forró, gente? Olha esse trecho Que coisa mais bela É, é o seguinte Aquela hora Vestiu o Celso falar Essa bateria do Mestre Guma É maravilhosa O Guma É um dos maiores músicos do Brasil E eu tenho como falar isso com autoridade Porque ele é meu amigo pessoal Trabalhei com ele A gente trabalha junto até hoje Um dos maiores bateristas De verdade, né? E ele tá 11 anos na avenida Defendendo escolas de samba É... Ele tem um cuidado muito grande Uma disciplina muito grande Com a bateria dele E aí ele adapta muito Né? Ao... O ritmo no destino Células rítmicas no destino Tanto o chachado Quanto ele coloca um shot no meio Junto com essa sanfona maravilhosa Do Cristiano Gibi Que vem no carro de som aí também É, e o Cavaco também ponteou Tá ponteando também Bom, vamos aproveitar e falar Fred Vianna, esse craque Tá no carro do som Grande intérprete Intérprete cuidadoso Afinado Dedicado Profissional Tem ao seu lado Carlinhos Pires Charles Dief Nayakus Toddy E Albert Medeiros Nas cordas Chanel Rigolon Que é um grande maestro Músico Vladimir Nascimento Anderson Cicinho Ítalo Pires E o safodeiro Cristiano Gibi Que tá tirando onda Muito sagaz ali O André Machado Carnavalesco Fez uma fantasia Do fungaceiro verde Fez ali uma releitura A caatinga ficou verde A caatinga ficou verde Esse bioma Que é marcado Pelo semiárido É muito quente É seco Só existe no Brasil Mas aí ó A gente tem o cacto ali ó Representando né A caatinga É um cacto verde Não poderia ser Ser diferente Nesse carro Abre Alas Que leva o nome Da caatinga Caatinga brasileira Você tava falando da Você tava falando Dessa relação Que alguém tem Com algum nordestino né Aí tô vendo aqui Chega a mensagem aqui Da minha esposa Meu avô nasceu Na mesma região Que Lampião Numa cidade chamada Exu Perto De Serra Talhada Terra de Lampião Diziam que eles eram primos Mas acho que é mentira Ela falou aqui Quando minha mãe era mocinha Ela era muito brava E meu avô falava Que se ela fosse homem Seria pior que Lampião Tá vendo Que caos do bom Maravilhoso na família Tô dizendo Lampião vai tá bonitão Aí no carro Daqui a pouquinho Olha eu e o meu Semi spoiler aqui Viu Inclusive tem herdeiros aqui De Lampião Participando desse desfile E não só desfilando Mas que ajudaram muito Na construção Desse enredo Que você tá acompanhando agora Ou seja Minha sogra sendo muito brava Parecida com Lampião Eu ainda tava aqui Defendendo ela anteriormente Tá vendo Tem que suar mais Chegando a bateria Puro balanço do Burma Com a rainha Viviane Araújo Virene Araújo Aê gente Essa aí também Quantos carnavais hein Ai 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 Rainha do nosso salgueiro Trabalhando o samba Fala aí Sassão Olha eu Rainha quantos anos? Olha isso Com certeza mais de 25 Mas na mancha Não sei No salgueiro? Não no salgueiro Os ritmistas De Luiz Gonzaga É lindo demais isso também né Porque você vê o ritmista Do samba Travestido de Luiz Gonzaga O grande pai do Chachá Musicalmente É gratificante A gente ter a oportunidade De reverenciar a grandeza Da cultura nordercina Depois dela ter sido Tão injustamente E severamente atacada Por conta da política E o carnavalesco Falou muito sobre isso também Que não tem A mancha verde também Tem sempre uma pegada política Assim como a gaviões Olham para os assuntos do momento Observam E tem a coragem ali De olhar para isso artisticamente E o André Machado Falou muito sobre isso com a gente O quanto o momento político Recente do Brasil Também influenciou O quanto vai ser importante Valorizar muito Os nordestinos Que foram inclusive Muito perseguidos Nesse período eleitoral Brasileiro recente O André Machado O André Machado Também confidenciou Para a gente Que todos os casacos Masculinos e femininos Da Batucada Foram costurados manualmente Para dar destaque E relevo ao desejo Só para finalizar Eu veneram hoje no Salgueira Há 15 anos Está no 15º ano Como rainha Salgueira Na mancha está há muitos anos O show me dá mais de 5 Não tenho dado aqui Mas com certeza A belezura A belezura dessa fantasia Representando o Mandacaru Essa flor linda Que resiste É o semiárido Da Caatinga Se mostrando aí Colorida Desesperante A manhã A mais velha Da escola É a Dona Maria dos Santos Damasceno Que tem 80 anos E a mais nova É a Carolina Vina Munari De 19 anos Adoro essa parte Vamos ouvir O arco do sertão Do grande caturro Da paixão serense O Fred No carro do som Ele sempre abre voz Ele faz um trabalho Muito minucioso Ele é muito caprichoso Com os músicos Arranjadores dele Esse ano Ele prefiro não fazer Esse trabalho De abertura De voz De contracanto Não é abertura de voz É o que eu estou fazendo De contracanto não Mas as meninas Estão dando um efeito Bonito de terça De harmônico No carro do som E está muito harmonioso Mesmo com o samba leve É o samba leve Que está deslizando Só para completar aqui Catulo E João Pernambuco O luar do sertão A gente reclama tanto Que o povo não fala direito No momento dos compositor Eu vou fazer eu isso Só ele tem que valorizar Só ele tem que valorizar Que o povo não peste Minha velha se segurou Serra carregada Deixou baixar O que é real E o ser de medo Que reflete o meu valor Aproveitando essa pluma lilás Belíssima das baianas Apresentando o Mandacaru A Mancha contou para a gente Que nesse ano Nenhuma pluma Sequer foi comprada Tudo reaproveitado De outros carnavais Uma reciclagem ali Interna da escola Isso é muito importante Para a gente Já tive a oportunidade De acompanhar de perto Todo esse trabalho Que o Paulo Sedan De reciclagem Onde o pessoal da escola O Claudinei Fica retirando as penas Retirando as flores Fazendo um trabalho Minucioso De preservação Desse material Que com certeza Vai ser reutilizado Na escola Esse é um atitude Cada vez mais frequente Entre as escolas O carnaval também Ensinando o povo Sempre A cuidar do meio ambiente Buscando a tal Da coerência Que todos nós Devemos perseguir Se vão para a avenida Falando de proteção De preservação De mudança De perspectiva De visão Tem que começar Esse exemplo Dentro da escola também É arte Educação Cultura Meio ambiente Tudo se completa Gabriela Dias Está acompanhando a escola E traz as informações Do que os seus olhos Enxergam aí E o retrato Tão fiel Na região Onde o chachado Começou E que os cangaceiros Liderados por Lampião Estavam E a gente consegue Reparar todos os detalhes Na varanda As telhas A expressão seca De todos os objetos Nessa parte do carro Olha ali Olha ali Isso era Lampião Apareceu O sol E o sol A esperança que eu não sei reclamar Faz um peço de amor, a mulher vai ter Onde fora o seu primeiro barco é o seu lindo Se uma beija chorando, na hora de sorrir A esperança que eu não sei reclamar Faz um peço de amor, a mulher vai ter Onde a cena não apaga a vida A cama não brinda a luta, porque vou ler Dá, dá pra dançar um pão Ó, um shot, pô O cavaquinho dobrando bonito com a safona, né? Bem cincadinho, tá muito bem feito o trabalho O corpo na pressão Aí vem um apagão ainda E além do ritmo finaliza, aí usa a terceira, né? Fazendo efeito com caixa e repique E ainda finaliza com o chachado, dobrando com a safona Tem um pessoal aí, viu? Aqui no estúdio, encantado com esse samba em rede Com essa execução da bateria, né? Esse carro de som Aproveitar aqui pra não falar dos auxiliares do Buma que eles merecem Anderson Oliveira, Stephanie Capone, Pedro Ungueria, Julia Giroto, Wagner Gabriel, Lombardi, Lucas Gonçalves, Matheus Pinheiro, Eduardo Brito, Felipe Cabral e Venícius Rezende 230 ritmistas na puro balanço Quebrando tudo Sete metros de altura Só a cabeça de Lampião Naquele carro, né? Olha aí, segundo casal Lampião e Maria Bonita Tiago e Miriam O segundo casal da mancha Vem como o casal mais famoso do movimento cangaço Lampião e Maria Bonita Nas andanças pelas trilhas e picadas do sertão do Nordeste Ele está aí, bailando e dançando muito chachado pra gente Será que vamos ver sentada ali na parte da frente deste carro Expedita Ferreira 94 anos A única filha de Lampião e Maria Bonita Será? Tomara Lampião que também era um estilista autodidata Ele mesmo que confeccionava as suas roupas Isso deixou encantado o carnavalista André Machado Olha ela aí No tempo do cangaço O segundo carro traz um pedaço do cangaço para a avenida Com as esculturas dos homens Que atuavam com o líder maior do bando Virgulino Ferreira da Silva Conhecido como Lampião Considerado bandidos por um E heróis por outro Maria Bonita aí, ó Na representação E ali embaixo, ao lado Ao lado de Dona Expedita Outros 20 familiares de Lampião e Maria Bonita A maioria netos, bisnetos Todos desfilando aí Nessa alegoria A grande família de Lampião e Maria Bonita aí Uma das bisnetas dele Tá ali, que é arquiteta E ajudou na construção de parte desse carro Que homenageia o bisavô dela E já que a gente tá trazendo uns caldos aqui de família Vou revelar aqui Eu já contei pra vocês um pouco nas nossas conversas Inclusive na visita à Mancha Mas minha mãe também tá aqui assistindo Dona Cida É pernambucana Nascida em Recife E ela confirmou pra mim Que meu avô, Gerson Policial militar pernambucano Chefiava uma polícia Que na época era chamada de polícia volante Que era a polícia responsável Por correr atrás Do bando de Lampião E aí eles faziam isso em Pernambuco A Lagoa de Sergipe E aí falavam Lampião foi pra aquele lado A polícia corria pro outro E ela disse que isso é a pura verdade Já que falou A mãe do meu pai É de Feira de Santana, Bahia Aí ó, tá vendo? É o sangue É o sangue no destino aí também Pedro Pansoldo Abraço pro meu pai A minha mãe Que canto forte da mancha A comunidade tá cantando muito É o sangue no destino aí também A transmissão É a liberdade Hino Nacional Aí são várias fantasias na sequência para você, coloridas em diferentes tons e cores, todas elas representando a vida e a cultura do cangás. Música 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 Vamos dar uma olhadinha como é que está essa arquibancada acompanhando a passagem da Mancha Verde. Felipe Gonçalves, onde você está exatamente? Música Aline, arquibancada monumental lotada, parece até que estamos numa ala das capas de chuva, é todo mundo assim para se proteger da chuva, mas a animação continua. Se a Mancha trouxe para a avenida o Chachado Pernambucano, aqui no Sambódromo do Aembi, encontramos um casal que simboliza esse grande encontro, a Geisa Pernambucana Raiz, capricha no Chachado, Geisa? Olha o passinho aqui na avenida. Música E o Rodrigo, paulistano, 11 anos juntos, você aprendeu a dançar o Chachado em 11 anos? Não, eu tentei, eu não sei dançar esse Chachado. Nada? Nada. Pode sambar para alegrar? Não sei sambar também. Pode sambar para alegrar a festa, nada de Chachado por aqui, mas só da Geis. A Lívia é com você. Está valendo. Qualquer tentativa é válida, Felipe Gonçalves. E esse samba da Mancha Verde dá uma licença para a gente experimentar um pouco de forró, um pouco de chachado, um pouco de samba, um pouco de pagode. Oferta muita coisa para a gente como experiência para dançar. Dá spoiler, dá spoiler do vídeo que a gente vai publicar depois desse desfile. O que rolou nesse estúdio? Dá spoiler, dá spoiler, vai. Quem sabe faz ao vivo, a hora que a imagem vir para cá, a gente mostra. A gente mostra, deixa só, deixa só. Meu parceiro de dança, de Chachado, de forró, Ailton Graça. Olha aqui, nossa, que figurino lindo, Andrézinho. Terceiro casal. Mestre Vitalino, Guilherme Beatriz. Mestre Guma está usando, hein? É, rapaz. Rapaz, não, rapaz, não. Confiança ali, né? Confiança, né? Porque confiança na harmonia no canto da escola e também na volta do andamento sem oscilação, o que é muito importante. A retomada, se ela for errada, prejudica a bateria. E ele foi maravilhoso. Não, ela vem vindo inteira. O Guma foi baterista da Lissi Brandão, do Jorge Aragão, Turma do Pagode, entre outros. Já trabalha comigo também, um grande músico, há mais de 27 anos na pista, no PD e no Samba, no Estudioso. O Guma foi baterista da Lissi Brandão, do Jorge Aragão do Pagode, entre outros. E aí o terceiro carro pra vocês, exaltando a fé do povo nordestino. Inclusive pra atravessar tantas dificuldades, pra resistir a seca, as questões climáticas, muitas vezes exigentes, na Caatinga nordestina. A gente vê essa terceira alegoria fazendo uma homenagem a um dos maiores símbolos disso, Padre Cícero, Padrinho Cícero. Padrinho Cícero. 40 crianças vestidas de anjinhos de barro, né? Em homenagem, inclusive, ao mestre Vitalino, a gente vai observar no carro daqui a pouco. E o Padrinho Cícero com 5 metros de altura. Carnaval Globeleza, festa é de todo mundo. Carnaval Globeleza, festa é de todo mundo. Ocupando, em grande estilo, o sambódromo de São Paulo. Andrezinho Machado, mandando recado sobre o chachado e todo esse movimento, esse espetáculo fantástico apresentado pela Mancha. E aí a ala Mulher Rendeira, em homenagem às Mulheres Rendeiras, mas Mulher Rendeira também era uma música, muito cantada pelos cangaceiros. E aí que dizem que o Lampiano escrevia música, essa Mulher Rendeira seria uma canção dele, inclusive, viu? Aliás, o André colocou pra mim duas coisas que eu desconhecia. Um é que o Lampiano era compositor e outro é que era estilista, né? Pois é. É o Carnaval de novo, nos ensinando. Estou ensinando, estou ensinando muito. O fato de você ter registro de Lampião, ou referências estéticas de como ele seria, como ele se vestia, ele realmente tinha roupas muito elaboradas, trabalhadas no couro, sempre muito cheio de elementos na vestimenta. Faz sentido isso aí. Turunas da Mauricéia, uma homenagem a um grupo musical responsável por disseminar a música do Nordeste. O nome do grupo é uma homenagem a Maurício de Nassau, holandês que governou a cidade do Recife, local de fundação do grupo. A transformação do Céu de Nassau, holandês que governou a cidade do Recife, local de fundação do grupo. A CIDADE NO BRASIL Daí a festa mais popular do Nordeste sendo homenageada, representada nessa ala, arraiaz e quadrilhas. Sabe que para alguns nordestinos o São João é mais importante que o Carnaval? Mais importante que Natal, é mais importante. É isso, é quase uma entidade mesmo esse momento, é festa. Aliás, o samba de São Paulo, no início, rolava muito nas festas juninas, né? Sim, a gente exportou para cá isso. Tem um livro do Oswaldinho da Cuica, que é, chama Batuques da Paulistéia. Livro é do Oswaldinho. E mais um menino que eu peço perdão. Dionísio? Vou descobrir. Mas é importante que conta toda a história do São Blado. Primeiro cordão lá na Barra Funda. Os velhos dos maiores historiadores. Dionísio Barbosa. Olha só. Olha lá. Que alegoria belíssima. O maior expoente do chachado. O rei do baião. Quem é o rei do baião? Luiz Gonzaga tocando para a gente. Tocando para essa plateia maravilhosa aqui do Imbi. Trilha sonora de festa junina. Danças de quadrilha. Que coisa linda. E agora, a rainha. A rainha Vizy. A rainha das rainhas. Um minutinho para as duas da manhã. Se você está aí nesse sofá, nessa cama, onde você estiver, está dando uma piscada no olho. O olho está pesando. A pálpebra está pesando. Apesar desse destile contagiante. Aproveita esse chachado. Levanta daí e se chacoalha. Faz como a gente aqui no Estúdio Globeleza. Olhei a mulher inteira. A enrolada de cima da noite inteira. De palpeiro e o leio. De repente agitado. Tô alertando. Mas alguma canção anda. Onde é que não seja o lance. Mas alguém não me engana. Onde é que você está aí? Quanta saudade. É tempo de voltar. Fazendo a devida correção, então. O Batuques da Paulistéia, o Zaldinho da Cuica e André Domingues. Aí. Nesse último carro da mancha, apesar de termos na frente o rei do chachado, Luiz Gonzaga. É uma alegoria que representa toda a musicalidade do Nordeste. Importante a gente ressaltar isso aqui. Exaltar isso. O que seria da cultura popular sem a cultura nordestina. Sem a música nordestina. Sem toda essa contribuição dos nordestinos para a nossa cultura nacional. Celso. É absurda. Se você pegar todo mundo, desde a literatura, a música. O Nordeste é demais. Salve o Nordeste. Salve, salve. 40 crianças da escola desfilam nas laterais desse carro, gente. Repare nesse carro depois aí, que tem uma colcha de retalhos bem grande. E ela não está ali por acaso, tudo sempre muito pensado na mensagem que está sendo passada. Representa a diversidade que também existe no Nordeste. Ontem a gente falava muito sobre a diversidade dentro do continente africano. E uma mesma pegada a mancha quer falar que existe dentro do Nordeste. Uma variação grande de culturas, de formas de ser e de viver. E é uma maneira de lembrar isso para as pessoas também que estão acompanhando. Aliás, vocês têm mães, pais, nordestinos, eu não tenho. Mas, em compensação, tem um parceiro querido, Vicente Parreta, com tantas canções. Aí, ó. Abraço, Vicente. Salve o Nordeste. Agora é o momento de homenagear o seu nordestino preferido, ou os seus nordestinos mais amados. Esse é o momento de lembrar, de exaltar o Nordeste. Vai estourar o tempo, se a gente for lembrar de todo mundo. A escola vai perder ponto. O que você está, ó. É pra sair do chão, a ver, segura! Pachão verde é emoção, pós-se-te. Coração do destino, bate no vento e da gente. Somos de uma só família, E pra todo abençoado. Hoje, na sábado, não tá junto. Deixa dizer emoção, pós-se-te. O coração do meu destino bate no vento da gente Globoplay, você sabe, tem tudo lá pra re-re-rever aí Olha só que bacana essas imagens no close bonito, os detalhes da mancha verde É o cometa verde aqui no Sambódromo de São Paulo E a arquibancada tá verde aqui logo pertinho do nosso estúdio Rodrigo Boccardi, Celso, Ailton, Alemão Várias bandeiras verdes e brancas exaltando aqui a mancha Que se aproxima do encerramento já passando com o seu último carro aqui Pertinho da linha amarela aqui, sacramento fim do desfile Então bora vir direto aqui pro estúdio Globeleza, é hora dele A gente vai se ver a Globo A gente vai se ver a Globo O que que foi? O que que foi, meu parceiro? Fala, meu parceiro, o que que foi? Eu puxei a conversa aqui que esse samba dava um chachado, um forró Eis que estou aqui sentada dando uma descansada acompanhando o desfile Tem aqui um par de valsas aqui, um par de forró, na verdade Só mostrar um pouquinho Eu quero repeteco, porque passaram o desfile dançando os dois aqui Aqui, ó Não, aí não faz isso comigo Vem pra cá Não faz isso comigo Vem, mas não faz isso, faz algo Mas cadê, põe o som Olha lá, tá no ar, tá no ar, lá, lá, lá Pegaram Ah, tá no ar, cadê, cadê, cadê Pegaram Pegaram É claro Ficaram aqui, ó, pra lá e pra cá, ó Pô, mas foi muito, estou até suado aqui Estou até suado, meu parceiro de chachado, de forró Que coisa boa, olha lá Cara, eu vou coreografando, ela cortei, ela estou coreografando Mas é aquilo que eu falei Vai começar a dar sono, não vem com essa não Show sono, que isso Sensacional Vamos olhar o relógio Não, e dançaram bem, tá? Ah, eu vou curtir Dançaram muito bem 55 minutos quase, faltando 10 minutos Pro prazo final do desfile da Mancha Verde Rômulo Dávila, sempre pertinho desse relógio Conta pra gente o que você vê daí De olho no relógio, segundo por segundo, viu Aline? Agora 54 minutos Vai virar agora 55 minutos Mas a escola vem muito tranquila Muito controlada Os diretores de harmonia, de evolução Estão aqui ao lado Tudo no cronômetro Tá tudo bem calculadinho E o show mesmo agora Se o Francisco Gomes puder mostrar pra gente É na arquibancada Completamente verde Pra esse desfile da Mancha Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui Vem cá Não deu, não deu Depois eu tento Mas tô de olho no relógio 55 minutos Vamos olhar o campo de visão aqui em cima Tem ainda duas alegorias pra passar Vai dar tempo, vai dar tempo Mas gerando aquele suspense aí no desfile da Mancha Que veio com muitos componentes A gente falava sobre isso no começo Um número elevado, 2.500 componentes É arquibancada pegando fogo Às duas da manhã Eles têm toda uma tecnologia, né? É desenvolvida pelo... É desenvolvida pelo... Desenvolvida pelo Paulo Bianchi O Sérgio Sanzoni, né? Eles têm uma maquete Eles têm uma maquete do Salvador O Cerdã vem aqui, né? Cronometra tudo, né? Eles fazem tudo isso Eles já fazem isso na quadra Eles estudam minuciosamente Os espaços E o andamento da escola São... Cara... Uma tecnologia própria Própria, própria Muito ensaio também, né? De harmonia Muito ensaio de harmonia Que hora que tem que estar com a missão na... Exatamente o ponto No final, exatamente De cada carro Deve fazer um cálculo, ó 56 minutos vai estar saindo essa ala Que a gente vê aqui na... É matemática aqui É matemática aqui É porque quando a gente olha... Quando a gente olha pro retrospecto Parece, olhando daqui, que a Mancha está atrasada É, por causa das outras escolas Só que lembrando que as outras escolas Todas elas saíram distante até Alguns minutos do tempo limite, né? Mas ainda tem dois carros aí pra cruzar A linha final Da passarela do samba E a Mancha continua desfilando Faltando aí Um pouco mais de oito minutos Pro prazo final Vamos acompanhar e vamos torcer Porque o Nordeste merece acima de tudo Laura Cassano Com quem você está aí? Olha, Rodrigo Vocês falavam há pouco Do time que gosta de um forró De um chachado Eu sou desse time também, viu? E por isso que o pessoal Estava passando por aqui E eu escolhi esse grupo Esse trio De destaques de chão Porque eles estavam sambando Olha, de uma forma super diferente Um chachado também E isso chamou bastante atenção Vanessa, Daniel, Maria Clara Ou Maria Bonitinha Como ela mesma tinha falado Me diz uma coisa Vocês treinaram pra sambar Com chachado ao mesmo tempo? Muito Muito Porque o chachado Parece fácil Mas não é É difícil E você incrementar o seu samba Com chachado Samba já é cansativo E pôr o chachado no meio Então a gente treinou muito Bastante Agora Vocês são veteranos Há quanto tempo desfilam? Treze anos E muita emoção Buscando o tricampeonato Vamos manchar Vamos buscar Agora Maria Bonitinha Está aqui Maria Há quantos anos Você desfileceu Esse é o seu segundo Que você tinha me falado Isso mesmo O desfilo vai fazer dois anos Esse é o meu segundo ano E pra mim é uma honra Desfilar com eles Eu fico muito feliz Muito grata E hoje Vocês mostraram Um samba Misturado com chachado Vamos ver como é que é? Tá Tá bom Chachado Coitado de mim Tem que chacoalhar muito Essa perna Nesse pé E falando em pé Em movimento Em beleza Em precisão Vamos receber aqui No estúdio Globo Beleza então Nossos primeiros convidados Chega mais Adriana e Marcelo Primeiro casal De Mestre Salle Porta Bandeira Bem-vindos Todo aquele trabalho Com essas fantasias lindas Pra poder entrar aqui Na nossa porta Mas são muito 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 bem-vindos Chega mais Parabéns Parabéns Marcelo Que coisa linda Parabéns Olha aí Adriana É o verdadeiro sol É o verdadeiro sol mesmo Olha aí Bem-vinda 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 Boa noite Boa noite Belíssima Meu Deus E ainda pegaram o chão molhado Muito Bem-vindos Vocês Muito obrigado Ô meu irmão Boa noite Boa noite Alemão Boa noite Boa noite Boa noite Adriana Ai E aí Transforma esse suspiro aí Em palavras Olha 24 anos de Porta Bandeira Eu nunca peguei chuva Num desfile Primeira vez Primeira vez Mas o que essa avenida fez Pela gente O que esse sambódromo fez Em levar a gente Até o fim da avenida E o que o meu mestre Sala Fez Em me conduzir Em me levar Até o fim da faixa amarela Eu só posso agradecer Por ter o meu amigo como meu pai Você é incrível Ô Marcelo Vocês estão lindos ali Olha lá Estou lindo há pouco Daqui a pouco vem de novo E as lágrimas escorrem Nesses olhos aí É Na verdade Eu acho que Que a dança Ela é uma parceria Né E Você ser mestre Sala É isso É ter parceria É cumplicidade É estar ao lado do feminino Dessa mulher Preta Maravilhosa É Não tem igual Então assim Eu acho que o meu papel Como mestre Sala Como defensor desse pavilhão Com o parceiro da Adriana Eu acho que a gente tem que estar junto Em todas as horas É na chuva É no sol É Em todos os momentos Então assim A gente está na rua Na chuva Na fazenda Na casinha só Então Adriana Você não tem que agradecer São 10 anos juntos Te amo E que eu amo você Amo esse carnaval E é um prazer sempre Pode ter certeza Que vocês três Iluminaram Vocês três eu digo Porque o pavilhão A tríade É formada pelo pavilhão Vocês Brilharam É tudo por ele É tudo por ele Agora falando de brilho Por favor né minha gente O que é isso aqui Pode Pode claro É muito lindo Lindo né É muito lindo Fernando Magalhães Que riqueza de detalhes Quanto pouco do que representa Essa formazia Nós somos o sol do sertão Olha lá Olha que coisa mais linda A gente veio trazer com essa chuva Mesmo com a chuva O sol do sertão Falando de um redo Sobre O chachado Uma dança nossa Nordestina A gente aprendeu a dançar Chachado Virei uma mulher rendeira Né De mulher valente A família do Lampião Tá aqui Mulheres maravilhosas Esse enredo foi É o que a gente fala O carnaval Além de tudo Ele traz ensinamento Sim De coisas que a gente Às vezes É A gente tá na escola E não aprende né E aí quando vê um samba E aí a gente vai pra escola E fala Tipo a gente É muito rico Isso aqui é muito rico Aqui ó A gente tá com Luiz Gonzaga Ó Quero dizer pra vocês Vocês estão emocionados? Então segura mais emoção agora Porque uma hora e dois minutos Meu Deus Ele tá chegando aqui ó Tá chegando aqui Tem a bateria E mais um último carro alegórico Vamos acompanhar aqui Vem cá Adriano Tenta chegar mais pertinho O máximo que der O máximo que der Meus amores Ô gente Romulo Davila O que que você conta agora Romulo Davila? É isso aí Uma hora e dois minutos Lembrando que a escola Pode destilar em até Uma hora e cinco minutos E cinquenta e nove segundos Né Não dá pra virar pra uma hora e seis Mas é uma escola muito segura O último carro vai passar agora É uma escola tão segura Que ela vai usar O tempo todo de desfile Um desfile tão bonito Que merece realmente Uma hora e cinco minutos Volto com vocês Ah E a gente tá na cara aqui De Luiz Gonzaga E o movimento que faz essa sanfona Parece que tá vindo o som dela mesmo Aqui na escola É incrível E agora a gente consegue acompanhar Pela primeira vez no relógio O segundo também Que deixa o clima ainda mais O coração fica um pouco mais acelerado Exatamente Exatamente, Adriana Mas tá dando tudo certo Vai dar certo Graças a Deus O coração do sambista Bate em ritmo do samba, né É isso A bola deu uma aceleradinha aqui no final, viu Muitos componentes A gente tá aqui A gente tá aqui vendo o sorriso do Andrezinho Andrezinho, o sorriso Olha as crianças aí As minhas coisas mais lindas Faço uma bagunça com eles Mandando coração E desde tão novinhas Aprendendo A conhecer Uma parte tão importante do Brasil Que é o Nordeste Brasileiro Chega mais Viviane Viviane Vivi Viviane Araújo Chega mais Aí Gente Não para nunca Não para nunca Chegou o Cu Que saudade Chegou o Cu E aí Bem-vinda Bem-vinda Como estamos Felizes Realizados Muito, muito, muito Ai, gente Foi lindo, né Foi Olha lá O portão presta a fechar Dá uma olhada Para concluir esse espetáculo aí Uma hora e quatro minutos agora E vai explodir aqui no fechamento do portão A mancha verde vai usar até o último segundo Nesse momento faltando 20 segundos para o encerramento É o aproveitamento total do tempo Não, tem mais um minuto então pela frente Porque está virando uma hora e zero cinco agora Então tem mais Não pode virar zero seis Então tem mais um minuto O sertão observando tudo Fechou ainda Fechou com um minutinho ainda de respiro Vai, Vivi, olha isso aí Olha só Conta para nós a emoção desse desfile Vai Vai, canta, canta Canta, Vivi Não há urgente ou não Coisa melhor do que cantar o meu sertão Quanta saudade É tempo de voltar Salve, mestre Vitalino O meu orgulho Minha raiz Patrimônio cultural desse país Mancha verde é emoção Oh, gente Coração do nordestino bate no peito da gente Somos uma só família Eta povo abençoado Hoje o meu samba vai no passo do chachado Mancha verde é emoção Oh, gente Olha o Andrezinho aqui Olha o Andrezinho aqui embaixo Com o chapéuzinho dele branco Vibrando Ah, é Andrezinho aqui Carnavalesco aqui Carnavalesco Valeu, Andrezinho Com o seu chapéu de cangaceiro André Machado Parabéns pela construção Foi lindo, né? Foi lindo Foi lindo Foi lindo Que espetáculo, gente Tá aí o ABC Piracicaba Família Palmeirense Tá aí a galera exibindo a faixa aqui pra gente nesse final, nessa grande festa Que desfile, hein? E eu fiquei até um pouco assim Porque eu acho que foi a escola de todas que mais aproveitou o tempo Eu não vou nem falar que quase se atrasou não Porque foi que melhor aproveitou cada segundinho É o que a gente falou nessa direção de carnaval deles Posso fazer uma pergunta? Deve, Adriano No final de tudo isso aí, aprender a dançar um pouquinho de chachada Olha, você pode ter até um, talvez, uma representação rápida Eu dansei do meu jeito, mas eu dansei É isso aí, eu tô que nem você, foi do meu jeito E agora eu arrumei um par aqui pra dançar comigo que se chama Ailton Graça Essa imagem tá registrada por aí, vai aparecer em algum momento Tá na Globo Play Tá na Globo Play, tá na Globo Play É Globo Play, Globo Play Agora, Vivi Araújo, como é que foi sambar, mesmo com toda a tua experiência Um samba que tem um pouco essa pegada do chachado Ali em algum momento dá até pra dançar mesmo É, então, dá pra dançar, dá pra fazer um passo chachado, um forró, né A embolada, dá pra fazer tudo A chuva atrapalha um pouquinho, né, porque a gente fica tensa Mas graças a Deus, correu tudo bem, né Correu tudo bem, foi vibrante Né, Adriano? Marceríssimo Cleusi, chega mais então Cleusi tá chegando Bisneta de Lampião e Maria Bonita, é isso? Bem-vinda, bem-vinda Que maravilha Que maravilha Parabéns, prazer Desculpa, gente, pera aí Tem um microfone pra você aqui, ó Passa pra ela falar um pouquinho dessa emoção aí do desfile E o bisavô, vivo na avenida Não, incrível Uma emoção incalculável A gente tá muito feliz, a família inteira Minha avó veio linda Mandando beijo pra todo mundo Pra gente também 90 anos Maravilhosa Maravilhosa Mais cedo, mas ela seria ou será Quem sabe o segundo consecutivo O terceiro da escola A torcida por vocês aí Parabéns por tudo isso Viviane Araújo, muito obrigado Cleusi também por estar aqui Na correria Chegou aí nesse desfile Tá aqui com a gente, veio correndo E valeu, porque tá representando o sangue de Lampião aqui Que é uma referência na cultura nordestina E que vem aí uma boa repercussão disso Porque o papel de você já foi feito Que é falar do Nordeste Do chachado Da cultura nordestina De um jeito tão bonito Ensinando o Brasil um pouco mais Parabéns Adriano e Marcelo, obrigado também E agora a gente vai pro nosso hino Que o carnaval é globeleza, todo mundo sabe Carnaval é globeleza Só que daí tem mais uma frase A festa de todo mundo Vamos nessa? Segunda parte com vocês Primeira com a gente Vamos lá Um, dois e três Parabéns Carnaval globeleza A festa de todo mundo Valeu pessoal Parabéns A gente vai se ver a novo